Acabou o amor! Isso aqui vai virar inferno e com certeza vai dar vitória do Mengão hoje no Maracanã! Tô indo pra lá já, tô na pista, tô na estrada, tô longe, mas tô animado, motivado, com muita fé no coração de que vamos amassar o galo no Maraca! Inferno 2.0, entrevista com o Tite e muito mais! Você acompanha a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal, Gustavo Henrique dando choque! Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos e vem comigo, Nação Rubro e Nego! Se inscreve aqui embaixo, vamos levar o canal a 600 mil inscritos, uma meta realmente fora do comum! Eu tô aguardando e torcendo pra que tudo possa dar certo! Hoje é dia de decisão! Decisão porque pra mim é o único adversário que tem como colocar água no nosso shopping! Com muito respeito, com muita humildade, com muito foco e determinação, o Flamengo não pode dar mole! Nós temos que ir pra dentro deles, temos que ir com tudo pra cima pra conseguir o resultado positivo! Jogar com raça, amor, paixão! Você que vai ao Maracanã, não para de cantar nem um minuto! Porque a sua ajuda, ela é decisiva nesse processo! Você, estando lá, cantando, empurrando sem parar, pode ter certeza que o Flamengo vai ficar muito mais forte! E é pra você que eu tenho certeza que o Flamengo vai fazer esse jogo! Pro Rubro e Nego mais emocionado! Pro Rubro e Nego que poucas vezes tem condições de ir ao Maracanã! E muitas vezes vai com dinheiro apertado! Pro Rubro e Nego que vai acompanhar e mandar energia positiva de todo o Brasil e de todo o mundo! Aqui pelo canal Gustavo Henrique dando choque e por todos os outros! Então, eu vou falar pra vocês de coração, hoje é dia de vitória! Hoje é dia de chegar com tudo! Flamengo de Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Heitor Lucas, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro! Essa provável formação do Flamengo! A formação que recentemente vem dando certo! A formação que vem empurrando o Flamengo pra conquistar o resultado positivo! A formação que vai fazer o Flamengo sair de campo hoje com a vitória! Vencer o Atlético sempre é bom! Ainda mais em jogo que vale a ponta! Porque eles estão colados na gente! Eles estão com 60 pontos! Então, o Flamengo não pode dar mole! O Flamengo não pode te atubear! O adversário vem mordido! Existe um desentendimento de anos entre o Filipão e o Tite! Um quer ganhar do outro! Vocês tenham certeza que vai ser um jogo disputado! Um jogo intenso! Um jogo muito forte! Mas só que a nossa torcida vai fazer a diferença! Eu não tenho dúvida disso! Antes de trazer o Tite, teremos bandeirões tradicionais, balões, salsichões do setor leste, faixas verticais do setor leste, fogos de artifício, fumaça branca, mosaico 3D no setor norte-sul. É dessa forma que nós vamos enfrentar! É dessa forma que nós vamos chegar com tudo! Já batizaram a festa de hoje! Inferno 2.0! E é por isso que eu botei no título desse vídeo! Agora sim! Na entrevista Flá TV! Eu vou trazer aqui os melhores momentos! Da entrevista do Tite! Falando da sua importância! É pra você essa entrevista, torcedor! Você que empurra o Flamengo! Você que tá sempre nos momentos mais difíceis! Tá sempre vindo com a gente! Então, com muito carinho! Essa entrevista é pra você acompanhar! É pra você ficar atento! É pra você ficar ligado! Porque o bom de domingo chega! E chega com tudo! E chega pesado! Põe o Tite na tela! É entrevista Flá TV, mas Flamengo pra você, Tite falando! A expectativa alta! E o sentimento de agradecimento ao torcedor! Porque nós chegamos aonde estamos nessa reta final! É muito pelo torcedor! É muito pela forma com que ele... Nos últimos jogos! Eu lembro nesse especificamente anterior! E lembro do jogo contra o Bragantino! Que nos momentos difíceis! E a equipe vai ter esses momentos difíceis! Pela qualidade do jogo! Pela qualidade do adversário! Ela apoiando o atleta sente! Isso! O técnico sente isso! E quando o apoio vem, seguramente o nosso ânimo, a nossa força, ela fica maior ainda! A gente viu esse tipo de reação da própria torcida em jogos decisivos! Um do ano passado, inclusive, contra o próprio Atlético! E você, mesmo quando não estava no Flamengo, Tite, você vinha ao Maracanã e sentia esse clima, né? Sentia o que era um Maracanã num jogo do Flamengo numa partida decisiva como essa! É isso que você espera pra essa quarta-feira de novo, né? Eu digo que futebol a gente vê, mas a gente sente muito! E quem tem a atmosfera do jogo e quem vivencia o jogo e as emoções, por maior experiência que tenha, o atleta sente, o técnico sente! Nós, enquanto comissão técnica, sentimos o calor que vem do torcedor! Falando sobre as quatro linhas agora, pra gente fechar aqui, o encontro entre os dois melhores times do segundo turno do campeonato, as equipes que vêm fazendo essa grande reação, né? Na segunda parte, do campeonato brasileiro! E, dentro de campo, confronto contra esse adversário, o que você pode falar? Jogão! Jogão! É de arrepiar, né? A fala do Tite é uma fala convincente, é uma fala segura, é uma fala que passa pra gente todo um significado de que a coisa vai dar certo, de que nós vamos chegar, de que nós vamos massacrar, de que nós vamos com tudo em busca do resultado positivo. Eu tenho muita certeza de que o Flamengo vai fazer a diferença nessa partida, muita certeza de que nós vamos chegar e vamos chegar com tudo. Então, vamos pra dentro! O adversário, direto nosso Palmeiras, cada vez está mais motivado. Não sei se vocês viram a informação de que o Abel Ferreira acertou a ida pra Arábia, ou seja, deve se despedir agora no final do ano e não vai querer sair com as mãos abanando, vai querer sair com a conquista do título, vai querer sair com a vitória do campeonato e o nosso papel é melar a festa dele, carimbar a festa dele, ir pra cima e conseguirmos o nono título de campeão brasileiro. Essas coisas que são importantes. Eu hoje tenho convicção de um Flamengo aguerrido, de um Flamengo forte. O Tite mudou o equilíbrio, o Tite mudou a cabeça dessa moçada. O Tite ensinou pra essa moçada o quanto importante é ser competitivo e chegar com tudo. Então, eu vou dizer pra vocês, estou animado, estou acreditando em 2x0 Flamengo. Quanto a América Mineira eu acertei o placar, acreditava em 3x0. Hoje eu vou falar pra vocês, estou confiante, estou acreditando em 2x0 Mengão, fora o baile da torcida rubro-negra na arquibancada e fora o baile do nosso time dentro de campo. Então, vamos com tudo, vamos com muita raça. Chegue cedo ao Maracanã, cuidado com os avisos, o trânsito no entorno vai ser interditado 3 horas antes. Cuidado, a torcida do Atlético é uma torcida violenta, sempre vem pra cá pra arrumar tumulto, pra arrumar confusão. Então, assim, vamos nos cuidar, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados em tudo que vai acontecer, porque é muito importante. E dentro do Maracanã, vamos empurrar e apoiar o time. Gente, hoje nós não podemos parar de cantar nem um minuto. Esqueçam o jogo do Palmeiras. Eu adorei que anteciparam o jogo do Flamengo, porque a gente joga sem essa história de ficar vendo o resultado do jogo deles. Depois a gente joga o problema e a pressão pra cima deles. Então, assim, tomara que dê tudo certo, tomara que a gente vá com tudo pra cima, mas é o que eu estou falando. A gente precisa desse apoio de você. Você é torcedor que vai ao Maracanã. Vai disposto a apoiar, vai disposto a gritar, vai disposto a incentivar. O tempo todo o Flamengo sem parar. Porque só assim é que nós poderemos conseguir a vitória. Eu já falei, minha amiga Solange sempre diz, a vitória vem da luta, a luta vem da força e a força vem da união. Valeu, nação rubro-negra. Deixa o like e compartilha. Quem gostou do vídeo, estamos juntos.